Olá meu povo, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês aqui no canal do MS para o Nordeste. Pessoal, hoje é dia 4 de maio de 2023, eu saí da minha residência agora pra fazer esse conteúdo pra vocês, eu falei assim, eu vou mostrar um pouquinho de peróvio nesse tempo chuvoso, né? Eu saí de casa, tinha até um solzinho, mas caminhei aí umas 3 quadras e aí já começou a chuviscar, aí eu voltei correndo pra casa, peguei o veículo e falei, vamos ter que gravar esse conteúdo no veículo de novo. E aí peguei, desloquei até peróvio, tô aqui bem aqui onde, perto da divisa aqui, onde é um posto policial da polícia rodoviária, né? Aqui em Peroba. Peroba, pra quem não conhece, é estado de Alagoas, né? É a primeira praia, é... primeira praia de Maragogi. É... pra quem vem aí do estado de Pernambuco, mais especificamente de São José da Coroa Grande, ok pessoal? Então vamos mostrar o pessoal, os recados aí, no conteúdo anterior nós mostramos aí um pouco de São José no dia chuvoso, né? Mostramos um pouquinho do centro ali de São José. O pessoal gostou e alguns comentários aí pediu pra mostrar algumas ruas aí de Peroba, né? Então nós vamos... vamos acessar um pouquinho aqui pessoal, mostrar algumas ruas de Peroba aqui pra vocês, ok? Então acompanha aí. Bora lá. Deu uma paradinha aqui, vamos... Vamos pegar a direita aqui, é... bem em frente aqui, onde tá reformando aqui o posto policial, né? Da polícia rodoviária aí, do estado de Alagoas. Vamos pegar a direita aqui, essa rua aqui, mostrar um pouquinho aqui. Depois nós vamos até lá na frente, acessar mais alguma rua ali, mostrar pra vocês, né? Como que é... É... Peroba aí, né? Maragogi. É... em um dia chuvoso, como que é que se comporta as ruas, né? Se alaga muito, como que funciona. O pessoal gosta aí, tá sabendo aí como... a respeito aí do clima, né? Como que é as ruas, né? Então olha aí pessoal, essa aqui é... É uma rua bem próxima aqui, bem no começo de Peroba, né? Olha aí. O único problema é que o limpador tem que ficar ligado, né? E prejudica um pouco aí a visão aí, né? Olha aí pessoal. Então, é assim. Essa é a primeira rua. Vamos pegar a direita aqui, mostrar um pouquinho pra cá, né? Então vamos seguindo aí. Se o vídeo não ficar muito comprido, pessoal, a gente... Na volta a gente mostra mais alguma coisa ali de... Ali de São José pra vocês também, ok? Acompanha aí meu povo. Muito obrigado aí pelas... Pela... Pela essa força imensa que vocês estão dando aqui no canal. Hoje nós fizemos uma listinha aí de alguns abraços também, né? Então... Aguarde aí meu povo. Vamos pegar aqui. Eita pessoal. Aqui o trem é feio. Tá esquisito ali. Vou ter que voltar, pessoal. Vou ter que voltar porque... Tô vendo ali que tem uma construção ali, né? Tem algumas coisas obstruindo o caminho ali. Então nós vamos voltar e pegar a outra rua ali de novo. Vamos dar um pause aqui. Então vamos seguir mais um pouquinho ali. Pegar um pouquinho à direita, né? Vamos pegar essa rua aqui à direita. Vamos ver. Olha ali. Eu acho importante esse tipo de conteúdo, pessoal. Aí o pessoal tem vontade de vir pra cá, né? Comprar um terreno, construir uma casa. Ou até mesmo comprar uma casa pronta já, né? Pra saber como que é... Essa região aí, né? Em tempos chuvosos, né? Em tempos de inverno. Então eu acho muito importante também. Muito válido também, né pessoal? Então olha aí. Isso aqui é uma... Uma rua da... Da praia de Peroba. Olha aí. Então vamos virar aqui à esquerda. Aí o pessoal já vai estar... Vai ter uma ideia. Mas vamos voltar lá pra... Pra rodovia, né? E... Acessar mais algumas ruas lá. Mais pra frente, né? Peroba. É um bairro grande, né? Isso aqui pertence a... A Maragogi, pessoal. Maragogi tem... Dez praias aí, né? Dez bairros aí pertencentes aí... Ao município de Maragogi, né? Então esse aqui é o primeiro vindo de Pernambuco. Então segue aí, meu povo. É pra fazer esse conteúdo aqui, pessoal. Tem que ser de carro mesmo, viu? Como São José... São José... É bem pertinho. Da onde eu moro... Até na divisa... Acredito que dá... 1km e meio. Talvez nem isso. Até menos, né? Então eu ia fazer... Algumas ruas a pé, né? Chegar até aqui. Eu vou mostrar o começo ali de Peroba. Mas aí começou a chuviscar. Eu voltei pra casa correndo. Peguei o veículo, né? Então estamos fazendo esse conteúdo pra vocês. Então vou dar um pause aqui. E voltar em uma outra rua, ok? Então pegamos aqui novamente, né? Lembrando, pessoal, que a gente mostra só um pouquinho, só algumas ruas. Que através de algumas ruas dá pra saber aí de todo o resto, né, pessoal? Então não... Se a gente for aí andar e mostrar todas as ruas, todos os locais, o vídeo fica muito longo. Ok? Então vamos dar um pause aqui, né? Pra gente entrar em outra rua lá na frente. Pessoal, vou pegar ali à direita. Mostrar mais uma rua pra vocês. Opa, essa aqui tá fazendo calçadão. Então vamos pegar uma outra aí. Tem uma outra rua aí, pessoal, mais pra trás ali, que sem condições, viu? Então, sem condições, o veículo tá entrando. Olha isso aqui, pessoal. Então, o negócio é meio esquisito. Vou mostrar aqui. Aqui nós estamos bem próximo, hein? Aqui visa pra praia do Dourado, né? Olha aí. Mais uma rua de chão. Essa rua tá tranquila, mas tem umas outras ruas pra trás ali, pessoal. E sem condições, o veículo tá entrando, viu? As lagoas formam aí umas poças, ou uma lagoa, no caso, né? Bem grandes. Então fica meio complicado. Vou mostrar mais um pouquinho, tá ali na frente. A gente volta e a gente acessa mais uma outra rua de calçamento, né? Vou mostrar uma de calçamento também. E aí a gente desloca lá pra São José da Coroa Grande. Vou mostrar pelo menos um pouquinho, pelo menos uma rua, mais uma rua lá de São José da Coroa Grande. Olha aí, pessoal, pra vocês verem como que é o negócio, hein? Então, isso aqui é o inverno, pessoal. Isso aqui é o inverno do destino começando. Olha aí, como que é, né? Não mentir não, pessoal. Essa rua aqui tá relativamente boa, viu? Tem umas ruas pra trás aí que é meio inviável aí o veículo. Olha aí. Então vamos dar um pause aqui, pessoal, se vocês já tiveram uma ideia. E assim segue sucessivamente, né? Vamos voltar pra vídeo. Já estamos aí com 7 minutos de vídeo, né? Vamos ver se a gente faz no máximo uns 15, pra não ficar muito longo. Olha aí a dificuldade, o pessoal aqui anda a pé, né? De bicicleta, tendo dificuldade muito grande aqui nesses locais. Eu acho importante, eu acho válido, pessoal, a gente tá mostrando esse tipo de conteúdo pra vocês. Que assim vocês vão se informando aí de como que é o clima aqui, né? Durante o ano. Então esse é o intuito do canal, tá informando sempre vocês aí do clima, como que é a região, né? Tempos chuvosos, tempos secos, né? Então, acho importante esse tipo de conteúdo aí pra vocês, levando essas informações aí pra vocês. Então vamos pegar aqui, pessoal, que vem da Peixaria do Bal, né? Uma rua asfaltada, né? Vou mostrar pra vocês também, né? Olha aí, pessoal. Se vocês vão tendo uma ideia, né? Lembrando que nós estamos em Peroba, Alagoas. Maragogi. Então, essa aqui é uma rua asfaltada, né? Vamos mostrar até ali na frente. Lembrando que aqui em Peroba são poucas ruas asfaltadas e calçadas, né? Então, eu acredito que aí 80%, um pouco mais nessa porcentagem aí, é tudo chão, viu, pessoal? Então, informando vocês aí, tá? Se, de repente, tô dando a informação errada e alguém sabe um pouquinho mais aí, pode tá falando aí nos comentários, ok? Pessoal, olha isso aqui. Na volta eu mostro pra vocês. Aqui tá meio complicado. Vou chegar só até ali, pessoal. Vamos voltar, né? O vídeo não ficar tão longo. Deixa eu virar aqui. Aproveitar e acessar essa rua aqui, né? Rapaz. Olha aí, pessoal. Tudo isso aqui é água. Complicado pra... O pessoal que mora aqui, né? Olha isso aqui, pessoal. Vou... Vou até ali na frente. E voltar um pouquinho. Olha isso. Tomara que não seja fundo, né? Se eu ficar aqui no meio dessa lagoa aqui, eu tô lascado. Eita lasqueira. Pessoal, vou voltar. Dá não. Deixa eu dar um pause aqui. Imagina dificuldades, pessoal, em dias assim, né? Acredito que quando formam aí essas lagoas aí, demoram uns dias aí pra secar, né? Tem que dar aí alguns dias aí de sol pra tá secando tudo isso aí. Porque é muita água, pessoal. Muita água mesmo. Já estamos retornando aqui, pessoal. Nossa Senhora! Olha aí, pessoal. Eu queria que vocês vissem... Olha isso aqui. Pessoal. Pessoal que mora nesse local aqui, é complicado, né? Não vou nem abrir o vidro aqui que tá chovendo demais, mas dá pra vocês terem uma ideia aí. Olha isso aqui, pessoal. É inviável de passar aqui, né? Olha aí. Aí, só de bicicleta aquática mesmo. Bora lá. Então é isso, pessoal. Eu creio que aqui em Peroba já deu pra vocês... Pra vocês verem um pouquinho aí. Teram aí a noção aí de como que é, né? Lembrando que aquele loteamento que nós mostramos, pessoal. Fizemos o conteúdo só do loteamento aí com o corretor Claudício, né? Lá é bem tranquilo, pessoal. Lá é todo calçado, viu? Inclusive, nós vamos passar lá perto agora. Vamos dar uma paradinha lá. Mostrar um pouquinho pra vocês, ok? Lembrando, pessoal, que esse local que eu mostrei pra vocês é do outro lado da rodovia, tá? Não é o lado da praia. O lado da praia aqui, continuando... É... Continuando aqui, ali é a praia. 100 metros ali é a praia. Mas também não é diferente, pessoal. Não é diferente aí... É... As águas, né? Que se formam aí as poças, né? Então... Bem explicado. Esse lado que nós mostramos é o outro lado da rodovia. Pessoal, tô chegando aqui no loteamento. Que nós temos um conteúdo aí, né? Já mostramos pra vocês. Fizemos um conteúdo... É... Águas de Maragal G2, loteamento, né? Então... Já tem um conteúdo aí. Tem um conteúdo lá no canal do Jonathan John. É... Vou deixar o telefone aqui do corretor, né? É... Do senhor Claudício. Eu deixo... E o pessoal interessado aí pode estar entrando em contato com ele. Então, aqui é em Peroba também, pessoal. Como vocês podem ver, já é bem... Todo calçadinho, né? Já tem um ponto de água em todos... Em todos os lotes. Olha aí. Então... Vou mostrar pra vocês aqui como que é, né? Então, aqui é um local bacana de estar adquirindo aí um lote aí pra estar construindo a casa dos seus sonhos, né? A casa do jeito que vocês querem. É... Mostramos algumas ruas aqui de Peroba. Algumas ruas que... Complicadas de... De chegar, né? De andar, né? Então... Olha aí, pessoal. Então... É um lote bacana. Então, pessoal que é interessado aí pode... Tem um conteúdo nosso específico aí, viu, pessoal? Tem um conteúdo específico aí desse local aqui, desse loteamento, né? Então, a gente... Eu não sei... Não vou falar valores aqui. Eu vou deixar o telefone aí do corretor. O pessoal interessado aí pode estar entrando em contato com ele, tá bom? Mas não pode esquecer aí que... Que veio através aí do canal do MS para o Nordeste ou do canal de Jonathan John, ok? Eu vou... Daqui a pouco vou dar uma paradinha aqui. Vou aproveitar, pessoal, que aqui é um dos poucos locais aí que tem água mineral. Eu já trouxe aí uns galão de água aí, né? A água é excelente, né? Então... Vou aproveitar, parar e pegar uma aguinha aí também pra... Pra gente estar tomando aí na nossa casa, né? E a gente já livra um dinheirinho, né? Porque aqui a gente compra... A gente compra água, né? Então, de vez em quando, a gente vem buscar uma aguinha aí. Então, aqui é assim, pessoal. Aqui, ó. É todo calçado. Só pra vocês terem uma ideia. Ok, pessoal? Então, vamos... Vou virar o veículo ali e retornar. E... E chegar até a nossa residência e a gente vai mostrando até chegar lá, ok? E aí a gente encerra esse conteúdo. Daqui a pouco eu vou mandar uns abraços. O vídeo não ficar tão longo. Nós já estamos aí com 14 minutos de vídeo, né? Vamos fazer no máximo 17 minutos pra não ficar muito longo. Então é isso, meu povo. Continuando o nosso vídeo aqui. Parei aqui pra... Pra mandar alguns abraços, né? Estamos aqui bem de frente aqui à... A rodovia, né? Que liga aí os dois estados aí de Pernambuco e Alagoas. É... Parei o veículo aqui um pouquinho. É... Parei exatamente esse local pra gente poder... Mandar alguns abraços. Mandar alguns abraços aí e encerrar esse conteúdo. Ok, pessoal? Pessoal, dessa vez não vou mostrar mais... É... O vídeo já tá ficando meio longo. Não vou mostrar mais ruas de... De São José não, tá? É... Não... Se vocês quiserem aí, vocês falem aí nos comentários. Que aí a gente faz outro conteúdo aí. Mostra outras ruas aí de São José. Em um outro conteúdo. Ok, pessoal? Então tá. Aí eu parei aqui. Vamos deslocar até... Você vê como que é pertinho aí. Dá 50 metros aí da... Acho que não passa de 70 metros aqui da praia. Então vamos até a praia ali. Mandar uns abraços aí. E ver como é que está essa água aqui de Peroba, né? Então vamos... Nós estamos aqui bem próximos. Aqui é o rio Persununga, né? É o rio aí que... É... Vamos mostrar pra vocês, ok? Então quero iniciar o nosso abraço aqui. Mandando um grande abraço para o Antônio Giovanelli. Um abraço, Antônio Giovanelli. Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao canal do MS para o Nordeste. Um grande abraço também para o Ismar Rodrigues. Ô, Ismar Rodrigues. Abraço, meu querido. Muito obrigado pela força, hein? Um abraço imenso aqui também para o Nildo José. Nildo José que tá sempre nos comentários, né? Obrigado, Nildo. Obrigado pela força, meu querido. Um grande abraço aí também para SSH Superlegal. A pessoa aí do SSH Superlegal, não sei, de repente é um canal aí no YouTube. Pode estar entrando nos comentários e dando os maiores detalhes pra nós aí, tá? Se for um canal, a gente dá uma força pra você aqui também, ok? Então um abraço pra você aí. Um abraço também para Maria do Socorro, né? Ô, Maria do Socorro. Um abraço, querido. Obrigado pela força imensa que você dá aqui no nosso canal. Um abraço também para o Luiz Almeida. Ô, Luiz Almeida. Obrigado, meu querido. Obrigado pela força. Um grande abraço aí também para o Nave, né? Nave. O nome tá aqui só Nave, né? Se você puder aí dar mais detalhes aí de quem é você e o seu nome, né? Só sei que você é lá da minha cidade, né? A minha cidade de Naveiraí, no Mato Grosso do Sul. Em agosto nós estamos indo lá dar uma passeada, que a minha filha vai casar. E nós vamos lá, né? Vamos ficar praticamente aí um mês lá em Naveiraí. Vamos fazer conteúdos de lá, né? Vamos trazer bastante conteúdo pra vocês da tão falada, tão falada Naveiraí, no Mato Grosso do Sul, né? De onde nós somos, natural, né? Então, um grande abraço aí também para Daniel Lima. Ô, Daniel Lima. Obrigado, meu querido. Um abraço também para o Antônio C. Sobrinho. Ô, Antônio. Antônio que é lá da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Um abraço, meu querido. Um abraço também para Maia. Maia Gamingue. Eita. É, olha aí. Eu não sei qual é o país que é Maia Gamingue, né? Ou Maia Gamingue, se puder falar de qual país que você é, né? Pode falar pra nós aqui que a gente manda um outro abraço pra você. Um abraço também aí pra Conceição. Ô, Conceição, um abraço, minha querida. Um abraço também para o Roberto José. Ô, Roberto José, abraço, meu querido. Um abraço também para Shirley Rodrigues. Ô, Shirley, obrigado pela força. Shirley Rodrigues que tá sempre lá nos comentários, né? Dando a força pra nós aqui no canal. Um grande abraço também para o Juarez Montegomere, né? Ô, Juarez. Obrigado pela força. Um abraço também para o Márcio Albuquerque. Ô, Márcio. Obrigado, querido. Obrigado pela força. Um grande abraço também para o nosso amiguinho aí, o Biel Adesivos, né? Então, o pessoal quiser um serviço aí de adesivos. Ele faz vários serviços. Faz banner, né? Então, é só entrar em contato com o Biel. Depois eu vou deixar o telefone do Biel aqui na descrição, ok, pessoal? Aí na telinha do vídeo. O Biel que é daqui de São José da Coroa Grande. Obrigado, Biel. Obrigado pela força. E para finalizar os abraços de hoje, quero mandar um grande abraço para esse grande amigo nosso que a gente teve a honra de estar conhecendo aí essa pessoa maravilhosa. O Bigode, né? Ô, Bigode, que é cabeleireiro aqui na cidade, né? Qualquer dia desse nós vamos aí filmar aí o seu estabelecimento. Bigode, obrigado pela força, meu querido. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. O Bigode, que aí é fã do Davizinho também, né? É, que corta o nosso cabelo, o cabelo do Davizinho. Só ele que deu conta aí de cortar o cabelo do Davizinho. Então, um abraço para você. Bigode, um abraço para o seu pai, para a sua mãe, né? Aí do ladinho também, que a gente sempre compra aí, ó. Ela também é cabeleireira, né? E ela sempre vende aí umas frutas aí. A gente vai comprar aí dela aí, né? Então, um abraço para vocês, meus queridos. Então, é isso, pessoal. É com essas imagens aqui da Praia de Peroba, né? Que nós vamos encerrando mais esse conteúdo aqui para vocês. Como vocês podem ver, pessoal, aqui é bem onde desemboca aí o rio Persununga, né? Na divisa. A água está um pouquinho escura nessa parte aqui. Lá na frente a água já está, é, lá na frente a água está cristalina, né, pessoal? Então, é, devido às fortes chuvas aí, muita chuva aí caindo aí durante esses dias aí. Então, a água deu uma sujadinha, né? Mas eu creio aí que se der uns dois dias, um dia de sol aí, já a água já clareia bastante, né? Então, é isso, meu povo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo!